Olá, estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje à tarde da assinatura de uma portaria interministerial que estabelece regras para a realização de cirurgias reparadoras em mulheres vítimas de violência. Paulo Lassalvi ao vivo tem mais detalhes. Paulo. Boa tarde, Jaime. A todos que nos assistem na TV NBR. Voltamos aqui do Palácio com a regulamentação. A lei está pronta para ser colocada em prática da seguinte maneira e com as seguintes novidades. O Sistema Único de Saúde firmou a parceria com a Rede Brasileira de Cirurgias Plásticas e está disponibilizando 400 hospitais públicos e privados especializados nesse tipo de cirurgia. Mas as mulheres podem procurar toda a rede conveniada no país que vão exercer esse direito. A outra novidade é que a mulher pode substituir o boletim de ocorrência tradicional junto aos órgãos de segurança pública pelo registro de denúncia no 180, que é um serviço do governo federal que reúne denúncias de violência contra a mulher. E a terceira novidade é que a estatística da violência contra a mulher pode melhorar no país, já que ao fazer a cirurgia no hospital, o profissional de saúde vai relacionar com a violência contra a mulher que apresentou o sequela. No discurso, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou a importância da iniciativa. É uma reivindicação histórica que hoje nós estamos cumprindo esse desejo das mulheres, porque se trata de uma espécie de resgate da autoestima da mulher vítima de violência não ficar com uma sequela irreparável que decorre de uma ação que nós todos repudiamos, que é hoje crime e que, portanto, nada mais justo que a mulher tenha sua condição de integral reparada e de forma que o seu corpo não fique marcado nem deformado por uma violência completamente injustificável. Então, tolerância zero em relação à violência contra as mulheres é para nós um compromisso que eu diria inabalável. E mais cedo, a presidenta Dilma Rousseff postou nas redes sociais uma mensagem parabenizando as mulheres por mais este dia 8 de março. A mensagem foi publicada no Twitter e também no Facebook. Na mensagem, a presidenta mandou um abraço carinhoso a todas as brasileiras que lutam todos os dias para criar seus filhos, para ter uma profissão, para se afirmar como pessoa e construir um país mais igual e mais justo. Dilma afirmou ainda que, nos últimos 13 anos, o governo tem tido como prioridade a questão de gênero e a garantia dos direitos das mulheres. Lembrou que há um ano sancionou a lei do feminicídio, que tornou o assassinato de mulheres decorrente de violência doméstica ou discriminação de gênero um crime hediondo, um marco da Lei Maria da Penha reconhecida internacionalmente. E finalizou dizendo que é preciso consolidar as conquistas e ampliar direitos, dando cada vez mais oportunidades às brasileiras rumo a uma cidadania plena. As mulheres representam metade dos fornecedores do Programa de Aquisição de Alimentos, operado pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. São mais de 19 mil agricultoras beneficiadas em 2015. A participação feminina é mais expressiva no Nordeste, com cerca de 7 mil mulheres. Esse resultado é reflexo da resolução implementada em agosto de 2011, que determina como obrigatória a participação de pelo menos 40% de mulheres entre os produtores nas associações ou cooperativas associadas a modalidades de compra da agricultura familiar e compra direta com doação simultânea. Já para as modalidades incentivo à produção e ao consumo de leite e formação de estoques, o percentual é de 30% de participação feminina. E a Caixa apresentou hoje o balanço de pagamento de benefícios sociais em 2015. O programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, vai receber este ano mais 16 bilhões de reais para novas contratações. Em 2015, a Caixa pagou 27 bilhões e meio de reais em benefícios sociais. Mais de 97% foi para o Bolsa Família. Pelo programa Minha Casa Minha Vida, o banco entregou 445 mil unidades habitacionais. E tem novidades para quem quer financiar o imóvel a partir deste ano. O recurso para contratações de novas unidades teve acréscimo de 16 bilhões de reais. A cota de financiamento para imóveis usados também subiu. Agora, o banco financia até 70% do valor para quem trabalha no setor privado e 80% para quem trabalha no setor público. E o banco ainda reabriu a possibilidade de o cliente ter dois imóveis financiados ao mesmo tempo. Essa opção estava suspensa desde agosto do ano passado, de São Paulo, Leonardo Meira. Todas as 330 vagas da segunda chamada para o programa Mais Médicos foram ocupadas por brasileiros. As vagas remanescentes da primeira chamada estão localizadas em 260 municípios. Até a próxima sexta-feira, dia 11, os candidatos devem se apresentar nas prefeituras para confirmar a participação no programa. E a previsão é de que os médicos iniciem as atividades já a partir do dia 14 de março. Os participantes que validarem a inscrição, mas não se apresentarem dentro do prazo, ficarão impedidos de se inscrever no Mais Médicos por seis meses. Criado em 2013, o Mais Médicos ampliou a assistência na atenção básica, levando médicos às regiões com carência de profissionais. Hoje o programa conta com 18.240 vagas, autorizadas em 4.058 municípios e 34 distritos sanitários, especiais indígenas, levando a assistência para cerca de 63 milhões de pessoas. Na semana do Dia Internacional da Mulher, a NBR preparou edições especiais do NBR Entrevista. Nesta terça-feira, a convidada será Esther Vilela, coordenadora-geral de saúde das mulheres no Ministério da Saúde, em pauta à política de atenção integral à saúde da mulher. O grande desafio, segundo Esther Vilela, é preparar os profissionais de saúde para o atendimento às mulheres lésbicas e transexuais, e buscar melhorar ainda mais o atendimento nos casos de violência doméstica e estupros. A violência sexual, a violência doméstica, ela precisa sair da invisibilidade, nós precisamos ampliar os serviços de atenção às mulheres em situação de violência sexual, com todas as profilaxias, com a questão da pílula de emergência para que, se ela não quiser, ela não engravide vítima de um estupro, e que ela possa ser atendida com dignidade, com respeito, sem discriminação, sem ser revitimizada. O que vocês estão prevendo aí para o futuro? Os nossos profissionais de saúde ainda são formados para atender mulheres heterossexuais. Então, levar a questão de mulheres lésbicas, bissexuais e o atendimento que elas precisam nos serviços de saúde, isso é um desafio, nós estamos avançando, fizemos um guia de orientação para os profissionais de saúde, estamos fazendo vários debates para que isso seja um grande tema a ser discutido no serviço de saúde. A entrevista completa com a coordenadora-geral de saúde das mulheres do Ministério da Saúde, você assiste daqui a pouquinho, às 5h10 da tarde, logo depois do nosso boletim de notícias no NBR Entrevista. E o especial Mulher de Amanhã será com Joluzia Batista, socióloga do Cefêmia, organização não governamental que luta pela cidadania das mulheres. Ela vai falar sobre a participação feminina nas esferas de poder no Brasil. Não perca! Nós ficamos por aqui, continue na NBR, a TV do Governo Federal.